Princípios do Evangelho. Dica de leitura. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu trago uma dica de leitura pra vocês, muito inusitada e muito diferente aqui nesse canal. Aqueles que não sabem, eu sou Adventista do Sétimo Dia, e esse material que eu tô recomendando a leitura pra vocês aqui é um material mórmon, produzido por a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá bom? Assim como eles gostam de ser chamados. Então eu recebi esse livro de um amigo chamado Gerson, que inclusive foi meu chefe há algum tempo atrás, quando a gente trabalhava junto, ele e o Renato. São dois mórmons com quem eu trabalhei, tive um contato muito bom, uma convivência muito boa, pessoal aí show de bola, pessoal de muito bom caráter. E a gente conversou bastante sobre religião dentro aí do momento que a gente trabalhou junto, que acho que a gente trabalhou junto por quase dois anos, né? E eles me presentearam com alguns materiais, um livro de mórmon, etc. E dentre eles esse aqui, que é um guia de estudos para a doutrina mórmon, tá? Então hoje eu acabei de fazer a leitura, são praticamente aí 300 páginas de conteúdo, mas é bastante ilustrado, assim, então tipo não é um livro difícil de ler, pelo contrário. Aí o meu livro você pode ver aí tá todo rabiscado, com várias questões aí de dúvidas e tudo mais, etc. E assim, eu não poderia discordar mais da doutrina mórmon. Realmente eu acho a doutrina mórmon herética, errada e ruim. Entretanto, com esse material aqui, eu aprendi muito mais a respeito da igreja mórmon do que nos lugares onde se fala mal dos mórmons, tá bom? Eu aprendi com eles a respeito das doutrinas deles, eu discordo, mas apesar da discordância, eu respeito, e cada um tem a liberdade de ter a sua consciência, a sua fé, os materiais aí nos quais acredita, e isso sempre vai ser respeitado por aqui. Então se você quer saber um pouco mais a respeito da teologia mórmon, eu recomendo esse material como um material introdutório pra você entender um pouquinho aí as questões do mormonismo, tá bom? Então por enquanto é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço. E aí E aí